Boa noite pessoal, cara, faz um conteúdo um pouco mais técnico aqui hoje, aproveitar que a gente já fechou a fábrica, já paramos por hoje aí e eu tô aqui ainda trabalhando. Uma galera me reclamou muito aqui, ah o EX900 modelo novo, ele tá saindo muito duro de fábrica, a suspensão tá muito rígida e tudo mais. Esse sub passou por algumas reformulações, a gente veio ajustando, o produto veio melhorando, tá? Eu troquei a espuma que a gente usa na borda, mudei pra uma espuma mais legal, uma espuma mais densa de um novo fabricante da espuma, né? A gente mexeu na ferramenta da borda, melhorou, né? Tudo pra melhorar, tá? A gente vem tentando melhorar. A gente tentou mexer aqui na centragem, melhorou a centragem inclusive, tá? Então, aqui são os parâmetros do sub sem amaciamento, como ele acaba de sair da produção aqui. Então, ó, eu tô com uma FS de 62, tá? É alta mesmo pra um sub, e eu tô com um Q3S de 0,79. Então tá fugindo um pouco do que eu tava especificando ali no manual, tá bom? Então, o que acontece? Eu vou botar esse cara aqui pra amaciar, nós vamos botar mais ou menos uma hora e meia no amaciamento aqui, e na sequência eu vou te mostrar como é que vão ficar esses parâmetros pós o amaciamento, tá? Bom, pós o amaciamento aqui, ó, vamos fazer a medição então. Tô com uns parâmetros na tela ainda, né? De como ele tava antes do amaciamento, e vamos medir como é que vão ficar esses parâmetros agora pós o amaciamento. Veja só, tô partindo agora pra uma FS de 39, tá? Depois de uma hora, uma hora e meia de amaciamento aí, e já cheguei no QTS de 0,53. Ó o que eu tenho no manual aqui, ó, porque muita gente, o que quer o grande ponto. Ah, mas o manual que você tá entregando, ó, isso aqui é o manual. Deve estar com a especificação fora do que tá chegando pra nós de produto. O QTS 0,48, olha aí, eu tô com ele com 0,53 já. E a FS tá em 38, já tá dando 39. O que que eu tô querendo dizer com isso? Os parâmetros ali, ó, sofreram pouquíssima alteração. E se ele continuar no amaciamento, a gente pode até fazer esse teste. Amaciar mais um pouco, você vai ver que nós vamos chegar no que interessa pra gente aqui. Que são os 38 de FS, né, um QTS perto aí do 0,48, tá? O volume acústico vai chegar perto dos 34 minutos, por quê? A gente fez algumas melhorias, tá? Mas é no intuito de durabilidade. Então o que acontece? Num primeiro momento, assim, ó, na saída dele aqui da fábrica, ele sai mais rígido. Mas a tendência do material todo aí, né, à medida que ele for amaciando, é que ele chegue nos parâmetros que hoje eu tô divulgando, tá? Então a grande questão que eu tô tentando mostrar é que depois de um tempo, ele vai tocar como o antigo tocava. Porém, com a borda mais legal, com a centragem que ficou mais legal, toda a questão aí que a gente ajustou, não teve grande influência na questão técnica. Por isso que eu ainda não fiz uma revisão de manual, mas pra 2025, uma das prioridades nossas vai ser ajustar os manuais, tá? Vamos pegar todos os produtos que tevem algum tipo aí de atualização, de renovação. A gente pode até refazer o manual do X900, tá? Tem que tirar a média. Ah, vai subir pra 39, não tem problema, a gente escreve 39 aqui. O que eu quero dizer na prática aí, que isso aqui teria pouquíssima diferença na caixa, tá? Porque eu tô com pouca diferença no DFS, pouca diferença no QTS, tá? Tô mostrando aqui, né? Como é que ele sai zero da fábrica, né? Aqui a verde, perdão. Como é que ele fica depois de uma hora e meia de amaciamento, tá? Se o uso contínuo, né? Se a gente estiver usando ele normalmente, aí eu digo que, sei lá, um mês de uso, dois meses de uso, você já vai estar com isso aqui estabilizado e vai estar muito próximo do que tá aqui no manual, tá bom? Então era sobre isso o assunto hoje. Sei, é um assunto mais técnico, é um assunto mais chato, né? Um assunto pra poucas pessoas. Mas pra quem tava questionando, eu tô aqui, tô trabalhando, não ignorei essa questão não, tá? Mas a gente fez tudo pra melhorar o produto. O produto tá melhor, pode ter certeza, tá bom? Quem usou o mais antigo, quem já usou o mais novo, tem visto, né? Tem relatos dos próprios clientes dizendo, cara, o produto melhorou, o produto tá mais top. Vamos lembrar também, pessoal, produto pra trio goiano. Ele tá desenvolvido específico pro público trio goiano. Ah, talvez pro meu uso aqui, talvez não seja um... Cara, aqui não dá pra eu fazer um produto que sirva pra todo mundo, né? Então, mas pra trio goiano ele tá otimizado, vamos assim dizer, tá bom? E ó, esses 39 aqui, foi depois de uma hora e meia de amaciamento, tá? Isso aqui deve cair mais um pouco ainda. E eu acredito que depois de, sei lá, uns 6 meses de uso, uns 35 Hz, que vai ficar top. Que é isso que o público tá buscando, né? Esse grave de frequência mais baixa, mas um sub que tem uma resistência mecânica legal, né? Vamos botar esse cara aqui, muitas vezes com 16, 18, 20, 30 subs na mesma caixa, sem divisória. É importante esses reforços que foram feitos aí, pra que ele aguente esse castigo, né? Aqui em São Paulo a gente vai botar um sub na caixinha, dois subs, né? Na caixinha dividida ainda. É muito mais tranquilo. Quando a gente vai pro trio goiano aí, 20, 30 subs na mesma caixa, essa condição de uso é muito severa. Então, a gente foi fazendo esse retrabalho do produto pra deixar ele mais acertado, né? Acredito que o produto hoje tá melhor do que o primeiro que eu lancei em setembro do ano passado. Quando foi o primeiro EX900, tá bom? Então, dando essa explicação pra quem tinha essa dúvida. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.